Olá, vamos à nossa reflexão de hoje dentro do livro de Provérbios. Estamos vendo neste capítulo primeiro de Provérbios, como Deus mostra que a sabedoria está clamando, clamando nas cidades, clamando nas portas, na entrada da cidade, clamando do alto do muro, ou seja, por todo lado que olhamos, a sabedoria de Deus nos fala. Deus nos fala da sabedoria na natureza, Deus nos fala da sabedoria no comportamento humano, aquilo que devemos imitar e aquilo que não devemos imitar. Olha o que está escrito no Provérbios, capítulo 1, no versículo 23, diz assim, Hum, que texto maravilhoso! Aqui a própria sabedoria, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus sábio, onisciente, Deus que sabe todas as coisas, ele entende de todas as matérias, ele sabe tudo. Ele diz, atentai para a minha repreensão. Quando é que a gente é repreendido? Quando erra, quando entra no caminho errado, então recebemos uma repreensão. Oh, você não pode fazer isso, você não devia ter feito assim, você não devia ter entrado por este caminho. É a repreensão. A repreensão, atentai para a minha repreensão. Deus nos repreende e lá em Hebreus, capítulo 12, nos diz que Deus nos corrige como a filhos. Que filho há que o pai não corrige? O pai que ama seu filho, no seu tempo o corrige. Nós vamos ver aqui em Provérbios. E o Senhor se mostra como nosso pai. Ele nos repreende, ele nos corrige e ele diz, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito. Ai, que coisa linda! O Espírito de Deus está sendo disponibilizado. Ele está aí disponível para qualquer pessoa que o busque, que o deseje, que o queira. É o Senhor, é o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de paz, de alegria, de gozo, o Espírito de Deus, que está sendo derramado copiosamente. Copiosamente significa como chuva. A chuva não cai uma gota, ping, e pronto. Ou não é como uma torneira e fecha. Não. A chuva cai copiosa, copiosa e molha toda a terra. Tem a chuva mais fraquinha, a chuva mais forte, a chuva torrencial, mas ela cai de uma maneira abrangente sobre a terra, fazendo-a fecunda, fazendo-a brotar, como diz Isaías 55, para dar pão ao que come e semente ao que semeia. Então, o Senhor está nos prometendo o Seu Espírito Santo, caindo como chuva copiosa no nosso coração. Isso mesmo, e vos farei saber as minhas palavras, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, para que nós possamos viver o Evangelho à vontade do nosso Deus. Que você possa buscar esta sabedoria, que você possa dizer, Senhor, dá-me o Teu Espírito Santo. Eu quero viver na Tua presença. Ensina-me as Tuas palavras. Amém. Que você ore assim e experimente a presença do Doce Espírito te ensinando todas as coisas. Que Ele te abençoe ricamente neste dia e enquanto você viver. Deus te abençoe.